Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Tom. No vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre The Crew Motor Fest. Rolou aí no fim de semana a beta fechada, eu joguei o game pra caramba, joguei mais ou menos aí quase umas 10 horas. Joguei em todas as plataformas, no Xbox e no Playstation, no Xbox inclusive no X e no S, tem Gameplay no canal aí se você quiser dar uma conferida. E esse vídeo aqui eu quero dar a minha opinião do que eu achei do game, quais foram os pontos positivos, os pontos negativos do game. Quero fazer algumas comparações, é claro, com Forza Horizon, mas também vou comparar com outros games também. Então isso aqui não é um review, é só a minha opinião do que eu achei e pra você ter mais ou menos aí uma base de como que é o game e te ajudar também na escolha de comprar o game no lançamento ou não, beleza? Então bora tocar essa ideia, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o pessoal da casa aí que já chega deixando o like no vídeo, meu muito obrigado mesmo. E pra você que é novo aqui, não precisa deixar o like ainda, primeiro assiste o vídeo até o final e lá no final se você curtir, deixa o like. E se você gosta bastante de jogos de corrida assim como eu, aproveita e já se inscreve no canal porque aqui eu trago bastante conteúdo e jogos de corrida, beleza? Então vamos lá galera, eu joguei mais ou menos aí que nem eu falei, mais ou menos umas 10 horas do game, eu joguei em todas as plataformas. Vou tentar deixar, de tudo que eu falar aqui, vou tentar deixar um trecho da gameplay aqui no vídeo, beleza? Eu fiz as 3 principais playlists, que é aquela playlist do Japão, aquela Vintage Digital, os carros mais antigos e da Porsche 911. Eu completei aquelas 3 playlists e consigo aqui dar mais ou menos a minha opinião do que eu achei do game, eu joguei pra caramba. Joguei no volante também, inclusive tem gameplay no canal dando a minha opinião, dando algumas dicas de setup e tal. Apesar que como o game tava em beta fechado, você não vai conseguir testar aí o setup, mas dá pra você ter mais ou menos uma ideia de como que tá o game. E assim, já devo dizer aqui que tá bem bacana pra quem curte jogar aí no volante, beleza? Então bora começar o vídeo. O seguinte, primeiramente o que chama atenção num game desse, o que vende um game desse logo no início, é lógico que são os gráficos, né? E os carros. Então bora começar a falar desses dois pontos aí que pra mim são os mais importantes inicialmente. Então assim, graficamente o game tá muito bonito. Sinceramente, assim, o que a Ubisoft conseguiu fazer graficamente nesse game é um absurdo. E comparando com o seu principal concorrente que é o Forza Horizon, eu devo dizer que tá ali bem próximo. Eu não vou dizer que tá igual ou que tá até melhor, não. Mas assim, tá muito bonito. O que eu acho que o Forza Horizon tem, ele é um pouco mais refinado, um pouco mais bem acabado. No The Crew Moto Fest você percebe aquela renderização do cenário, você percebe aqueles efeitos de otimização. Eu não sei explicar direito, eu não entendo muito bem desses lances gráficos. Mas só sei que graficamente se percebe ali que não é tão polido quanto o Forza Horizon. O Forza Horizon parece que é um game assim, parece que tá rolando no seu ápice de gráficos. Mas o The Crew Moto Fest não deixa nada a desejar. É um game que tá muito bonito mesmo. Você não vai se decepcionar assim com a parte gráfica. Principalmente de noite, de dia, na chuva. Na chuva o game é muito bonito. Muito bonito. Os gráficos dentro do carro também são muito bonitos. Os gráficos dos carros, as modelagens, os carros são bem bonitos também. Então o jogo graficamente tá 100% ok. Tá bem aprovado. Bom, agora vamos falar dos carros. A lista de carros eu gostei pra caramba. Mas assim, o que eu achei legal é que tem muito carro novo. Muito carro assim já que acabou de lançar. Somente a nova Lamborghini Rebueto. E também tem muito carro de categoria GT que eu achei muito bacana. Tem inclusive carro de Fórmula 1. Eu fiz uma gameplay no canal aí de um Fórmula 1 da Red Bull RB13 de 2017. Achei muito bacana poder pilotar esse carro aí nas ruas do Havaí. Muito legal. Isso aí é bem bacana. Então a lista de carros tá bem ok. Sem contar que tem a parte também de moto, barco e avião. Eu vou falar um pouco disso depois, da minha opinião. Mas também tem essa lista aí de barcos, motos e avião. Agora falando do mapa, eu também gostei bastante do mapa. Essa representação da ilha do Havaí acho que ficou bem bacana. Tem de tudo ali. Tem a parte da cidade, tem a parte da praia ali. A parte do vulcão, tem a parte mais interior, rural e tal. Bem bacana essa diversificação. Mas eu acho que assim, pra quem jogou, joga bastante Forza Horizon. A gente jogou os Forza Horizon 3, 4 e 5. Você percebe que eles se inspiraram muito no mapa desses três games. Você vê muita... Se você for parar pra olhar, você vê muita coincidência ali. Vê muita coisa parecida. Mas assim, beleza. Não vejo tanto problema nisso. Mas tem, tem. Se você for comparar, tem. Bom, mas o importante é que ficou muito bonito. Ficou muito bacana. Ficou bem representado a ilha do Havaí. E uma coisa muito legal também tem. Eu vou tentar colocar isso na gameplay aí. No vídeo de gameplay. É que você consegue andar pelo mapa todo, dando zoom. Indo... Na hora que você entra no mapa, você consegue olhar todos os detalhes do mapa inteiro. Sem lua de nenhum. E o carregamento é super rápido. Se você quiser fazer uma viagem rápida, ele vai de um lugar pro outro muito rápido. Assim, é uma coisa absurda. Eu achei isso incrível. Eu achei muito bacana isso daí. Tá, nossa. Um show de bola. Então assim, o mapa eu gostei bastante. É fácil você ir de um lugar pro outro. As coisas, assim, aparentemente são bem próximas. Se você quiser viajar um pouco mais rápido, você troca pelo avião rapidinho e vai de um lugar pro outro. Então, muito bacana isso daí. Eu gostei bastante também da parte do mapa. Agora vamos falar da coisa que pra mim é a mais importante, que é a física e a jogabilidade. E é até estranho falar isso, né? Hoje em dia, de um game de corrida arcade. Você comentar sobre física e jogabilidade. Sendo que é um jogo de corrida arcade. Mas, depois de Forza Horizon, a gente... Não tem como a gente não comentar sobre isso. Porque Forza Horizon foi o primeiro game de corrida arcade. Pelo menos é o que eu me lembro. Se eu tiver errado, alguém me corrija aí nos comentários. Mas foi o primeiro jogo de corrida arcade que importou, que tem como base a física de um game de corrida que é mais voltado pra simulação, que é o Forza Motorsport. Mas calma aí. Eu não tô falando que Forza Motorsport é um simulador. Calma. Eu sei que Forza Motorsport é um simcade. Mas se você pegar uma barra de arcade pra simulação, com certeza o Forza Motorsport tá muito mais próximo do simulador do que do arcade, é claro. Então, assim, como Forza Horizon tem isso como base, ele praticamente revolucionou os games de corrida arcade, né? Então, assim, de lá pra cá, isso falando por muita gente que gosta de corridas, jogos de corrida arcade, depois que você experimenta e joga Forza Horizon, você fica mal acostumado, né? Porque a física do jogo é muito aprimorada. Você consegue sentir cada carro, sentir o peso de cada carro, sentir a pista, a diferença de uma pista pra outra, se é asfalto, se é terra, se tá chovendo, se tá seco, se tá muito quente, se tá muito frio, gelo, né? Que nem no Forza Horizon 4 tinha neve. Então, você tem todo, você consegue, você consegue ter essa diferença. É claro que não é algo realista, mas você consegue sentir. E será que The Crew Battle Fast conseguiu se aproximar disso também, ou fazer algo tão bom quanto isso? Ou será que eles queriam fazer isso? Na minha opinião, eu acho que eles, o que eles queriam é fazer algo muito mais aprimorado do que o The Crew 2, e eu acho que eles conseguiram. Eu lembro que eu joguei The Crew 2, eu devo ter jogado The Crew 2 entre 3 e 5 horas, eu até comento isso no meu vídeo. E assim, eu lembro de ter odiado a física do The Crew 2, principalmente no volante, né? Eu gosto de sempre dar uma testada aos games, mesmo que seja arcade, testar um pouco no volante, mas no volante o jogo era terrível, era horrível. Agora, no The Crew Battle Fast, você percebe uma evolução absurda. Eu lembro que eu joguei The Crew 2 no controle, e eu odiei, parei de jogar o game muito rápido, depois eu fui testar no volante, odiei também. Agora, quando eu joguei The Crew Battle Fast, sinceramente, eu gostei bastante. Se você, que é um jogador aí, de horas e horas de Forza Horizon, for jogar The Crew 2 e tentar esquecer o que você joga, o que tem no Forza Horizon, você com certeza vai se divertir com The Crew. Você vai se acostumar ali com a física, pelo menos ali com uma meia hora, uma hora de jogo. É claro que a gente não pode exigir que seja uma física tão aprimorada quanto o Forza Horizon. O Forza Horizon, ele tem como base a física de um jogo, que é o Forza Motorsport, que é um jogo que já está na sua sétima edição e está indo para a oitava edição, que na verdade não vai ser numerada, né? Mas é a sua oitava edição. E imagina o quanto que essa física não é aprimorada, sem contar que o jogo já está na sua quinta edição, que é o Forza Horizon 5. Então, assim, não dá para comparar. Mas o jogo atende muito bem nessa parte. Eu acho que ele, como um jogo de corrida arcade e como uma evolução, uma sequência do The Crew 2, eu acho que ele melhorou bastante. Apesar de ter jogado pouco do The Crew 2, mas o pouco que eu joguei eu já odiei. E eu acho que o público que vai gostar bastante desse game, os caras que jogam mais jogos de corrida arcade, são aqueles que estão mais acostumados com o Need for Speed. Aquelas pessoas que talvez só tenham o Playstation como plataforma de game. Só o Playstation, porque no caso, aí no Playstation você não tem o Forza Horizon como opção, né? É claro. São essas pessoas que acho que podem curtir o game, ou aqueles mesmo que jogam Forza Horizon também, mas são aquelas pessoas que jogam Forza Horizon usando ali todas as assistências, jogam no câmbio automático, usando o controle de tração, controle de estabilidade, freio ABS. Se você é daquele que joga com todas as assistências ligadas, você só entra no Forza Horizon aqui para curtir. Eu falo isso porque eu vi algumas gameplays de algumas pessoas que jogam Forza Horizon desse jeito, né? Não é pessoas que jogam Forza Horizon, tipo, que nem eu, com tudo desligado, tentando deixar o jogo mais próximo da simulação possível, né? É claro, é um jogo arcade, eu repito, mas ele tem o seu lado ali de simulação, tunagem pessoalmente. Então, se não é um cara, não é desses caras como eu, como alguns, é aquele cara que joga mais para curtir ali, eu acho que ele vai gostar bastante do The Crew, porque aí eu acho que ele não vai sentir muita diferença na física. Se você pegar o Forza Horizon com tudo ligado e jogar The Crew Mortal Fest, você praticamente acho que não vai ter tanta diferença assim, sinceramente. Eu falo isso porque eu vi algumas pessoas jogando, eu conheço pessoas que jogaram e jogam desse jeito e eles praticamente adoraram o The Crew, adoraram a física do The Crew por causa disso. Agora, eu que jogo com tudo desligado no Forza Horizon, principalmente no controle e no volante, quando eu fui jogar o The Crew, eu senti muita diferença na física, sabe? Até para acostumar, demorou um pouco. Isso está até nas minhas gameplays. Eu vou até pegar o controle do Xbox aqui para mostrar para vocês o que eu estou falando em relação a isso da sensibilidade do carro ali na pista. na corrida. Então, no Forza Horizon, por exemplo, isso aí é principalmente para quem joga Forza Horizon, que é para quem joga outros games de corrida arcade, você não vai entender o que eu estou falando aqui. Mas para quem joga Forza Horizon, sabe que você consegue sentir o carro quando o carro está se tracionando, quando você está acelerando o carro, o carro vai começar a tracionar. Você sente isso no gatilho aqui do acelerador, do freio, a mesma coisa em relação ao ABS. Você sente quando o carro está começando a travar e você vai soltando, você vai modulando ali o freio até o ápice da curva. Então, você sente isso no controle, é uma coisa que você não consegue sentir muito bem no The Crew. Eles até fizeram isso, mas eu não sei, ficou meio estranho. Não sei se é porque eu estou muito acostumado com o Forza Horizon, mas no The Crew eu não consegui ter essa mesma percepção, essa mesma sensibilidade. poderia até ser diferente, mas eu não consegui ter isso. Muitas vezes eu perdi a tração do carro, eu não consegui usar o ABS, não consegui usar o freio direito, porque eu deixei desligado o ABS. Eu lembro que depois de um tempo eu liguei o ABS, depois desliguei o ABS, fiquei testando isso daí, mas sei lá, não me acostumei. E outra coisa também é que você também não consegue ter uma sensibilidade muito boa dos terrenos, o asfalto, terra, calçada ali, quando você pega uma calçada, alguma coisa, você não consegue ter essa sensibilidade muito boa no controle. Principalmente para você que joga Forza Horizon, vai entender o que eu estou falando, então você não tem muito esse feedback aqui, principalmente, sei lá, de um carro para o outro, acho que falta um pouco, entendeu? Eles precisaram melhorar isso. Então eu acho que, se a gente separar esses públicos aí, eu acho que essa galera, essa galera que eu falei, eu acho que pode gostar bastante. Agora falando um pouco da progressão do game, eu também achei bacana a parte de progressão do game, apesar de que, assim, eu acho que para os eventos, eu acho que eles têm que aumentar um pouco o quanto você ganha de dinheiro, porque assim, como tem muito carros, os carros não são baratos lá, eu acho que vai demorar bastante para você ter uma lista de carro generosa no game ali, para você poder testar tudo. Eu acho que eles colocaram essa dificuldade ali para você ganhar dinheiro, porque uma, porque você pode importar os seus carros do The Crew 2, e outra, porque o game, pelo menos no que eu testei, você não precisa gastar dinheiro quando você vai colocar peças de desempenho no carro. Você só gasta dinheiro quando você vai personalizar. colocar roda, colocar aerofólio, saia, body kit. Quando você vai fazer essas coisas, para até pintar o carro, você gasta dinheiro. Então, eu acho que esses dois motivos, eu acho que eles deixaram o dinheiro um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, para mim, que não joguei The Crew 2 e estou começando agora no Motor Fast, eu acho que poderia ser um pouquinho mais fácil para você ganhar dinheiro no jogo. Mas eu achei legal a progressão, cada playlist que você faz, você ganha um carro, você vai testando vários carros enquanto você vai jogando as playlists. Foi o que eu joguei. Então, assim, é razoavelmente legal ali a progressão, gostei, está aprovado. Inclusive, nessa parte de tunagem e personalização, o que eu achei bem bacana, é que você não precisa ir até uma garagem, uma oficina, para você poder tunar ou personalizar o seu carro. Ali mesmo, no meio do mapa, você pode apertar Start e começar a mexer nas peças, começar a trocar as peças do seu carro, personalizar o seu carro. Achei isso bem bacana, bem prático. Então, você apertou Start, personaliza, troca ali as coisas, sai do menu e já era. O seu carro já está personalizado do jeito que você fez. Eu achei isso bem bacana, bem rápido, bem prático. Falando do online, eu testei muito pouco, eu só fiz, na verdade, uma corrida no online e essa corrida eu achei, assim, muito bagunçada. Eu achei muito estranho lá. Nem vou comentar muito, mas, assim, eu entrei lá, tinha trocentos carros que eu estava correndo contra, uma bagunça. E no meio de cada trecho da corrida, você trocava de carro. Uma hora você estava com um carro exótico, outra hora você estava com um carro off-road, outra hora você estava com outro carro, enfim. Achei meio estranho, meio estranho. Mas, assim, não vou falar muito porque eu joguei só essa corrida, só testei essa corrida e não fiz mais nada. Então, quando lançar o game, eu vou testar mais a parte online e venho falar aqui pra vocês. Eu fiz um vídeo mostrando como que o game está no volante. Tem tudo lá nesse vídeo. Eu acho que... Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês darem uma conferida. Se você quiser saber mais detalhes, está lá. Mas eu vou fazer um comentário breve aqui pra você que está assistindo só esse vídeo e curte jogar no volante esses games. No volante, o game está muito bom, assim, pra um jogo de corrida arcade está muito bom. Assim, e comparando com o The Crew 2, a evolução é absurda. O jogo tem Force Feedback, que no The Crew 2 não tinha Force Feedback. O jogo você consegue sentir ali a parte da vibração da pista, do asfalto, da parte de terra. Inclusive, você consegue aumentar essa vibração contra lá. Tem alguns controles lá que você consegue fazer. Nada muito complexo quanto tem no Forza Horizon, mas tem essa parte aí. Então, assim, pra quem curte jogar o game no volante, dá pra se divertir bastante. Tem gameplay no canal aí pra vocês darem uma conferida. Fiz gameplay com Porsche, com Supra, enfim. Tem tudo aí no canal. Dá uma olhada lá depois. Ah, uma outra coisa muito boa que eu esqueci de comentar é a parte de áudio. Eu gostei bastante da parte áudio, a parte do som dos carros. Achei que ficou muito bom. Principalmente quando você tá ouvindo ali o turbo do carro. Se liga no som desse Supra. Eu gravei gameplay dele. Dá uma olhada. Agora se liga no som desse Honda S2000 aqui. Muito bom, meu. Então, como eu disse, essa parte de som, essa parte de áudio dos carros ficou muito bacana. Até a parte de efeitos sonoros do mundo ali, dos efeitos da pista, achei bacana. Uma coisa que eu não gostei, assim, é que tem muito diálogo nas corridas. Mas o que eu fiz foi desativar o diálogo, desativar as legendas. Na verdade, não desativar, né? Diminuir totalmente o volume dos diálogos pra poder ouvir o som dos carros, ouvir o som do mundo. Enfim, porque, pelo amor de Deus, tem muito diálogo. Pelo menos no começo do game, né? Agora eu vou falar aqui do que realmente eu achei bizarro, o que eu não gostei. Que, primeiramente, é a parte de barco e avião. Pra mim, esses dois aí são completamente desnecessários. Assim, tirando a parte do avião, que você pode pegar o avião e ir de um lado pro outro do mapa rapidinho. Pelo menos no começo do game, eu achei isso bacana. Mas, assim, depois que você ganha a viagem rápida, vai perder essa função, entendeu? Então, totalmente desnecessário. Então, pra mim, eu odiei a gameplay do barco e odiei a gameplay do avião. Pra mim, totalmente desnecessário. Assim, pode ser que é porque eu não gosto, né? Tipo, desse tipo, eu não gosto de jogo de barco, não gosto de jogo de avião. Mas, não sei pra quem gosta aí, se vai curtir. Mas, eu acho que, pra... Acho que, sei lá, se eu fosse chutar aí, vou chutar. Eu acho que 90, mais de 95% das pessoas que vão jogar The Crew estão mais interessados na parte de carros e motos. Eu acho que, assim, muito mais carros. Se eu fosse chutar, seria 80% carro e uns 15%. E, sei lá, 5% gosta de avião e barco. Eu acho. Tô chutando aqui, né? Mas, não tô gravando nada. Mas, assim, eu odiei. Eu achei totalmente desnecessário. Eu acho que eles poderiam focar só nisso. Inclusive, uma coisa bizarra que pode... Não sei, você pode... Sei lá, você tá no meio ali do mapa. Se você quiser trocar pra barco, você pode trocar pra barco. E você fica com um barco gigantesco no meio da rua ali. Nada a ver. Tipo, assim, você não consegue nem andar com barco. Não sei pra que isso. Enfim, eu achei desnecessário. Eles poderiam, basicamente, tirar isso. Que não ia fazer falta nenhuma, pelo menos pra mim. Outra coisa também que eu não gostei é da parte de colisão e também saltos do game. Eu achei isso aí muito estranho. Ficou, assim, eu achei que ficou meio mal feito. Você... sei lá. Até pra um jogo de corrida arcade eu achei que ficou estranho. Não pro jogo de corrida arcade, mas, assim, pelo escopo do jogo e pela qualidade que as outras coisas têm no jogo. Essa parte ficou muito estranha. Outra coisa também é que você não tem ali os retrovisores, né? Então, o retrovisor não funciona. Quando você tá ali na parte de dentro do carro, você não consegue ver os retrovisores. Em compensação, pra quem curte ali jogar na câmera interna, você tem a rotação do volante 900 graus. Isso daí eu achei bem bacana também. Mas essa parte aí de não ter os retrovisores é ruim. E a parte de colisão, física ali, em salto. Inclusive, quando você tá no ar, você consegue mexer o carro quando você tá no ar. Dá pra acreditar num negócio desse? Enfim, meio bizarro essa parte aí. Vocês precisam, sei lá, melhorar isso daí. Não sei se dá tempo de melhorar até o lançamento do game, mas isso é uma coisa que, pra mim, seria muito importante. Essa parte de física de colisão. E quando você tá no ar, saltando. Até, principalmente, quando você cai no chão também, parece que é meio estranho ainda. Ficou meio estranho isso daí. E pra concluir, eu devo aqui, realmente, tirar o chapéu pra Ubisoft, por este game. Porque, realmente, dá pra você ver ali um comprometimento mesmo com a franquia The Crew. Principalmente agora, que a gente viu aí que o The Crew 2 recebeu muita atualização. Sempre tava tendo atualização, a comunidade tava sempre sendo alimentada ali com novidades, com carros novos. Enfim, eu não jogo o The Crew 2, mas eu sempre... Enquanto eu tava acompanhando o The Crew Moto Fest, o lançamento do The Crew Moto Fest, eu via que o The Crew 2 sempre tava recebendo atualização, sempre tava recebendo carros novos, updates, conteúdo. Enfim, eu não sei, eu não sei, assim, tudo que tava recebendo, mas eu sei que tava sendo alimentado. A comunidade tava ativa. Então, quando esse jogo lançar, com certeza, a comunidade vai vir em peso ali. Então, isso aí eu achei muito bacana. E dá pra você ver ali o comprometimento com a qualidade do game. Dá pra você ver o esforço que eles tiveram pra poder lançar um game, realmente, pra chegar, pra concorrer no mercado. Principalmente no mercado aí, onde o Forza Horizon praticamente reina, né? E Need for Speed, a gente não consegue ter muitas esperanças, porque enquanto o The Crew 2 tava recebendo muito update, um jogo que foi lançado em 2018 e tá recebendo update até hoje. Até hoje o The Crew 2 tá recebendo update. E o Need for Speed Unbound, que foi lançado ano passado, já morreu. A EA praticamente já largou o game, né? Você não vê mais ninguém fazendo o conteúdo do game aí. Enfim, então, assim, temos que tirar o chapéu pra Ubisoft, por esse game. Porque realmente dá pra ver que eles estão comprometidos em trazer um game de qualidade. De qualidade, um game pra competir mesmo nesse meio aí dos jogos de corrida arcade. Então, galera, esse aqui é meu vídeo de opinião sobre o The Crew Motor Festival. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas ou todas as dúvidas aí da galera. Se você ficou com mais alguma dúvida, escreve aí nos comentários, que eu vou ter o prazer de responder. Se eu souber responder, eu vou responder pra vocês aqui. Beleza, galera? E quando lançar o game, eu vou trazer gameplay de novo aqui no canal. Vou tentar trazer gameplay de mais carros. Eu não pude testar muitos carros nesse game. Eu acho que quem conseguiu testar muito carro nesse game aí, nessa beta fechada, é quem já jogou muito o The Crew 2 e conseguiu importar os carros. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou jogar The Crew 2 até o lançamento do Motor Fest. Eu vou pegar o The Crew Fest ali no lançamento ali, sem nada mesmo, zerado. E vou zerar a campanha, vou comprar os carros, vou trazer gameplay pro canal aqui. Trazer a minha opinião, beleza, galera? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos como esse daqui. Ativa as notificações pra você receber as novidades, beleza, galera? Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.